Na verdade eu não vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona, mas vou mostrar mais ou menos como é que funciona a minha cozinha profissional. A gente vai falar um pouquinho sobre cozinha, sobre a história da gastronomia, como até hoje a cozinha é dividida, como é que funciona o organograma dentro da cozinha e a gente vai falar, vai assistir esse vídeo e depois a gente vai falar sobre higiene de alimentos, que é uma parte importante que a gente precisa entender, tá? E o desenvolvimento do trabalho na cozinha profissional. Ah, mas aí eu também quero trabalhar com a cozinha depois, não tem problema, porque a gente vai, nessas duas primeiras aulas, a passada e essa, a gente vai estar aqui sentadinho vendo coisa. A partir daí, todas as outras, a gente vai entrar para dentro da cozinha. E a gente vai trabalhar dentro da cozinha. semana que vem, a gente vai ter a nossa primeira aula de corte. Não é para ninguém cortar ninguém. Vocês queiram muito. É para a gente aprender os diferentes tipos de corte dos legumes, tá? A legume tem uma característica diferente, porque em vários momentos durante o curso, eu falo assim, corta isso aqui, Juliene. Você tem que saber o que é Juliene. Bruno Oase, tem que saber o que é Bruno Oase. Tá? São nomes esquisitos, diferentes, porque vem do francês. E eu vou explicar hoje porque vem do francês. Então, o que que a gente conversou semana passada, para vocês saberem, para não ser fofoca. Quando você não está junto, parece que é fofoca, mas não é nada. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é a cozinha profissional, o que que a gente vai fazer, mesmo com a cozinha profissional, o que que é feito. E aí, a gente falou um pouco sobre história, um pouquinho, um apanhado de uma opção de coisas, tá? Falamos um pouquinho sobre engenharia de alimentos, que a gente vai falar hoje. E a gente falou sobre várias outras coisas e eu mostrei para o pessoal alguns dos equipamentos que a gente vai usar. Esses equipamentos que a gente vai usar, a gente vai fazer igual videogame. À medida que vocês forem vindo e forem ganhando presença, vocês vão ganhando esse material para vocês gerarem e depois para aplicar para vocês. Em algum restaurante, ou se eu quiser empreender, eu seja capaz de fazer o básico, eu não vou passar todas as técnicas com vocês, porque faz quatro anos de curso de faculdade, então não é isso que eu vou fazer. Então, a gente vai aprender o básico e o objetivo é que vocês saiam daqui sabendo cozinhar o básico. E sabendo, aprendendo a usar todo o material, a aproveitar o alimento da melhor forma possível, de forma integral, jogar o mínimo de coisa fora possível e vocês fazerem com que o dia a dia, vocês até em casa, seja mais saudável, porque com mais fecha a comida, mais saudável a gente quer. Tá? Na época dos reis, as coisas ficavam embaixo, num lugar escuro. Não, embaixo das casas, elas são lugares afastados. Se vocês olharem as culturas árabes, tem uma característica diferente, que a gente imita, sem querer, no Brasil. Lá nos árabes tem umas características que são aquelas casas que são compartilhadas, são várias casas e uma casa só. É um casarão, é como se fosse apartamentos e tem um meio, tem um lugar em comum, que é a cozinha. Que é onde junta as pessoas em volta da mesa. A gente falou isso um pouquinho. É onde junta as pessoas em volta da mesa, onde as pessoas compartilham, as pessoas vivem em conjunto, em comunidade, em comunhão. Na verdade, a gente virou sociedade por causa disso. E aí começaram a se juntar. E descobriram que quando eles paravam em algum lugar, eles conseguiam usar a natureza daquele lugar para comer. E aí a gente parou de ser nômade e virou e começou a inventar a agricultura. Bizarro, né? Se você olhar e falar assim, por por causa do milho, por causa da taioba, por causa da taioba, a gente virou a sociedade e se desenvolveu. Se a gente não tivesse descoberto o fogo para assar as coisas, a gente nunca teria sido... A gente provavelmente estaria extinto. E a gente não teria se desenvolvido como a gente se morreu. Então, a importância da comida, de quem faz comida, ela vem daí pra frente. Tá? Então, a gente falou sobre isso semana passada. E nesse processo, até os anos 60, 1960, você vê, desde pré-história, 5 mil anos antes de Cristo e até 1950, quase 2 mil anos depois, a gente ainda tinha, foi se desenvolvendo em volta da cozinha sem olhar para o pessoal. A gente começaram a descobrir que eu não precisava ter pratos nababescos, enormes, lotados. E aí, vamos pensar numa ruchada do bode, muita comida que as pessoas passavam mal. Então, é melhor as pessoas comerem de forma, eles chamam de mais frugal. que a gente fosse comer coisas mais leves e comer mais vezes durante o dia. A gente já não precisava mais comer uma vez por dia. A gente podia comer mais vezes durante o dia e se alimentar de forma melhor. A gente já vinha dessa evolução. E aí, nessa época, também começou a tecnologia a se desenvolver demais, né? E o tempo mudou. A nossa percepção do tempo mudou. Antes, para falar com uma pessoa, a gente saía da comunidade de história e a gente ia até a casa da pessoa. E, às vezes, para andar o que a gente hoje anda em uma hora, a gente demorava um dia. Porque a gente ia de cavalo, ou a gente ia a pé, ou a gente ia carro. Então, o tempo mudou, porque as coisas começaram a se acelerar muito. Ele é responsável de solitação de corpo, a vontade de troca de cadáver. Nem sempre ele coloca a mão na massa no dia a dia. É comum isso acontecer, por exemplo. Fala para aquele chefe de televisão que vocês conhecem. Tem a outra também. Como é que o nome dela? A Aula, quero ser. Aí eu gosto de ser chefe. É. Tem a Rita Lobo lá, quando fez. A Rita Lobo não é chefe. Eu vou contar pra vocês que ela não é chefe, mas ela tem um papel importante demais na gastronomia brasileira hoje, eu vou contar na frente pra vocês. É, isso não se faz em nada. Pensa. O Jacana, quando voltou para o Masterchef, foi no Masterchef e não tinha mais restaurante. Ele já tinha quebrado vários restaurantes. Hoje ele tem três restaurantes. O Fogácea tem três marcas e tem redes de restaurante. Mas o Fogácea não cozinha. Ele só vai para a cozinha fazer farofa, fazer garofa, fazer mídia, fazer isso e tudo. Ele é um chefe que está pensando no todo, ele não fica no dia a dia da cozinha. Se o paladar ou trazer a saliva, a gente vai salivar, pode ser. Normalmente é uma porradinha, um batezinho, é um negocião, é só um pequenininho. É aquele mais um canapé. Que aí é mais pra evento, pra pessoa comer um canapé. É mais complicadinho um pouquinho. Mas esse cara aqui é o cara que faz sopa, as guarnições, as coisas separadas, entendeu? Aí você tem o Gardanger. Normalmente quando a gente começa na cozinha, a gente começa pelo Gardanger. Gardanger é aquele cara que corta a limpa, desossa, separa as coisas, guarda as coisas nas geladeiras no lugar certo. Esse Gardanger é a base da pirâmide, é o cara que sustenta o resto todo. O gato já vai dar certo. É ruim, é ruim. Tem outros que gostam. Dá pra construir elas, que experimentam as coisas. Ai não, fica algo mais dar o que eu fiz, não. Vou dar uma*** nessa vez. Ele lá, lá! A cor! Vai! Nossa, a corona é meu fã! Não chega nem nada. Vamos nos concentrar, se derrubar. Olha a temperatura aqui, olha a temperatura aqui, velho. Olha a temperatura aqui, olha a temperatura assim como ele. Eu não tinha noção que ela conseguia chegar a 50 graus. Eu não tinha noção que ela conseguia chegar a 50 graus.